Após seis meses fechado, o monumento a George Washington foi reaberto na capital dos Estados Unidos. A partir de hoje, o obelisco poderá ser visitado com medidas de segurança contra o coronavírus. O uso de máscara é obrigatório, o elevador terá capacidade reduzida e as visitas serão interrompidas para limpezas diárias. O monumento foi construído em homenagem a Washington, o primeiro presidente americano, e é a construção mais alta da cidade, que também tem o nome do político. Obrigado.